Tudo bom, continuando a game play, do Genshin Impact, em Fontaine, agora temos as missões secundárias missão de mundo, e por ai vai, para ir completando, uma delas está aqui nessa localização em Fontaine mesmo, e vamos lá, conhecer a sua história e vamos lá, conhecer a sua história e vamos lá e vamos lá, conhecer a sua história e vamos lá, conhecer a sua história e vamos lá, conhecer a sua história e vamos lá 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 para fazer, é só ir nos pontos marcados pela missão, para ir avançando, já deu para ver que o cara está aprontando para cima da viajante, e esse tipo de coisa, faz parte da missão, e precisamos seguir em frente, por enquanto é só ir seguindo os pontos, coisa bem tranquila de fazer, vamos liberando, os teleportes, as fotos vamos conhecendo um pouco, como funciona mais, essa exploração aquática, uma coisa bem legal precisamos pegar o poder, com a raia, tranquilaço, e agora qualquer coisa, é só eliminar os inimigos aqui temos um baú ali, para pegar, tem 2 inimigos ali, vou aproveitar e fazer isso, dá bastante dano, bem de boa só vamos pegar essa recompensa, para seguir em frente, precisamos explorar o local, o que é isso aqui precisamos mirar nessa área aqui é com um poder lá, legal, já obtivemos a chave, só seguir para o portão, e continuar em frente eu dei uma leve explorada na área, não que isso tenha alguma necessidade, mais, padrão, é isso ai liberamos o caminho, é só ir em frente, para continuar com a exploração, ai indo em frente, chegamos em uma pedra que podemos quebrar ela, para continuar avançando, bem de boa, tem um mecanismo para ativar ali, para abrir a porta passando essa pedra, temos uma boa área de exploração, eu fui pegando tudo, mais não tem necessidade de ficar colocando tudo isso em vídeo ai chegamos no próximo, mesmo que não tenha explorado a área inteira de uma vez, vão ter o teleporte daqui, pode voltar depois e explorar com calma, não tem necessidade, aqui o vídeo é só o foco, para a missão ser completada mesmo temos uma área ali, para interagir, tem um inimigo, já vou eliminar ele pronto o portão está fechado, precisamos subir, para a superfície, a água já tem um limite, precisamos sair dela para cima acabei encontrando um diário antigo, que conta um pouco da história, dessa região aqui como padrão, vou deixar na tela, quem quiser dar uma lida com calma, é só ir pausando o vídeo por que estáchas, essa região aqui teve. nossorender não tem uma Buda na tela, é só ir pra não ir aproveitar onde kita conversar, então é서 que muda. Tchau, tchau. 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 Como padrão, precisamos ir do outro lado, e liberar esse mecanismo, bem simples, pegamos o poder amarelo e jogamos no roxo, e jogamos no amarelo desse lado da esquerda enroscou aqui, dessa forma liberamos o mecanismo, ativando ele, vamos abrir a passagem, e é só seguir em frente para continuar com a história da missão coisa bem tranquila, nada demais também Tchau. 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 até que essa é uma missão bem simples, meio que estamos fazendo um pouco da exploração, não é algo que seja muito grande onde passamos por diversos enigmas, para resolver esse tipo de coisa, é algo bem objetivo, desce lá, vai em frente, enfrenta os inimigos até chegar no próximo enigma, que é uma porta fechada, ou usa um poder para abrir o caminho, nada demais agora temos um objetivo um pouco correto para combate, tem que eliminar os robôs, para a história continuar, é só coisa bem simples mesmo não teve nenhum enigma complicado até agora não tchau Amém. Amém. vamos seguindo em frente, para continuar explorando essa área, encontramos mais uma esfera roxa, ficou verde, precisamos seguir em frente mais um diário antigo, quem quiser dar uma lida vou deixar na tela, só ir pausando o vídeo de resto, só ir dando uma investigada na área, agora é esse poder aqui, a esfera, baú tranquilo vamos continuar, seguindo em frente, não tem muito o que fazer, além disso ele subiu, aqui deve ser algum tipo de elevador é um elevador de agua, vai subindo o nivel dela, e vai levando para cima, bem de boa, tranquilo cenário bem bonito, é o que podemos dizer, mais inimigos aqui, bem de boa pegamos a recompensa mais uma área aquática, para seguir em frente, creio que não vai ter muita coisa não, tem só uns desafios, para seguir em frente chegamos na próxima área de exploração, temos um relatório de investigação antigo, quem quiser dar uma lida, pausa o vídeo tem um guarda da ruina, vai ter combate contra ele, beleza já tem um teleporte, então meio que para a missão, não tem necessidade de sair, explorando tudo, ou algo desse tipo qualquer coisa tem os teleportes nas áreas, para chegar aqui rapidamente, e não ficar perdendo tanto tempo, em dar essa volta vem de boa, mecanismo para ativar, e chegamos na localização e aí Tchau. 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 de boa, nessa parte precisamos investigar a área, temos os pontos relacionados a missão, esse aqui é o primeiro tem umas coisas para pegar ao redor, vou colocando o que tem interesse para a missão, não tem muita necessidade, é por sua conta a parte da exploração ai acabei encontrando mais um diário antigo, mesmo padrão, quem quiser dar uma lida, só pausar o vídeo ai para continuar a história, só falta alguns pontos, de investigação, uma parede de vidro que está rachando, possivelmente vamos ter que quebrar em algum ponto, ai temos esse Colosso, interessante, possivelmente vamos ter que enfrentar ele um Se inscreva no canal. Aquele famoso padrão, já sabia que era uma armadilha, é para lutar contra o Colosso bem de boa, não tem nada complicado, esbagaça ele a primeira vez, é uma máquina especial, não morre ai tentei puxar ele para um canto, é só esbagaçar ele de novo, que dá nada é isso ai, é agora que vamos quebrar a parede de vidro lá ai só para encerrar a missão, coisa bem tranquila, final dela aqui, foi arrastado pela correnteza daqui para frente, até o final, é só ir controlando o personagem, para cima, para baixo, para os lados nada demais, se quiser desviar de alguma coisa, só desviar também, por que a correnteza vai te levar até a saída diretamente, já não tem muito o que fazer não, é a parte final da história dessa missão aqui por enquanto pelo menos, não vou dizer que todas as histórias estão muito interessante, que é aquele esquema não está não, mais, vamos ver se melhora, que algumas histórias estão bem chatas, nossa até demais uma das coisas bem legal, pelo menos o cenário de Fontaine, essa parte de exploração aquática até que está bem interessante até o momento, é uma coisa que estou gostando, ai saímos, completamos a missão, tem recompensa e mais um teleporte para liberar, missão concluída, daqui para frente, vamos continuar fazendo as outras secundárias, e colocar todas as histórias no canal, pelo menos do Genshin Impact se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima